O Jô, era umas 3 horas da manhã, a inquietude instalou, primeiro vem ela, você tá lá no bem bom, né, onde não tem bosta nenhuma, lá naquele bem estar que você dorme, né, porque pelo menos ali tem um pouquinho, puf, instalou a inquietude, deu uma vontade de fazer xixi aí à noite, aí fui fazer xixi, aí bumba, a inquietude colou e começou a pensar mentose, pá 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 pá, então cara, nesse curto espaço de tempo ali, você vê como que a coisa toda é instalada, a inquietude chega, é ela que dá essa sensação de a gente tá aqui preso dentro do corpo e aí o imaginal entra, bum, 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 será que é isso, porque é isso, e depois tem que ver aí e vai, e aí a observação ela só te ajuda a ver a apiração, só não tem o que fazer, cara, ainda mais pra, que nem você falou, né, o cara que viu que não tem divisão de nada, não tem separação, não tem nada, e eu tive o negócio dirigindo lá e tal, e você teve algumas aí, teve uma que ficou bastante, então quem viu aquilo lá, que não tinha separação, divisão, não tinha nada, isso aqui é tudo uma apiração, né, cara, uma apiração, uma apiração, cara, então nesse curto espaço de tempo aí de se acordar, você vê toda a instalação da agonia, angústia, e não tem nada, cara, não tem nada, tem que levar de uma forma muito passiva pra você não sofrer sobre o delírio, né, tem que, não tem o que fazer, cara. O máximo que nós conseguimos até aqui é essa capacidade de identificar de imediato o que tá se manifestando tanto nas imagens, no mental, como nas sensações, e não se identificar com isso, não reagir a isso, não dar importância a isso, é onde nós chegamos. Tudo que a mente fala, ah, é a mente falando, é o velho falando, é o condicionamento falando. Tudo que o sensorial traz, ansiedade, angústia, intolerância, raiva, impaciência, compulsão, um, ah, olha aí, é o imaginal falando, é o passado, é o passado batendo em minha porta feito alma penada, né, então é isso, você vê isso e na medida do possível não se identifica e não reage, e nem sempre você consegue não se identificar e não reagir, mas quando há esses deslizes, eles também são percebidos muito rapidamente, você retoma o centro muito rapidamente. É bem isso que o confrade diz, né, a observação avançada mostra o projetor e não mais o conteúdo como sendo o fator principal da causa de identificação. Então, se perder nos conteúdos que surgem do imaginal ou do sensorial, mostra a imaturidade da observação. Quanto mais madura a observação, menos você se enreda com esses conteúdos. A observação passiva, não reativa, ela dá condições de perceber que o projetor de imagens não se dá a sua interrupção, mas o cinema já ficou vazio, porque não tem mais identificação de bilheteria aqui, nós não pagamos mais bilheteria para assistir os filmes do imaginal. Então fica aí esse projetor aí, funcionando aí, sozinho. Então é isso que acaba acontecendo. A observação, ela já não foca mais no conteúdo que é lançado mecanicamente, de forma não solicitada, no imaginal ou no sensorial. Porque já sabe que se focar ali, se identificar ali com o conteúdo que vai surgindo, você dança. É enredado e já já você está lá caído no chão. Então você percebe que é a estrutura, sai do conteúdo e vai, opa, quem está lançando o conteúdo? O problema não é o conteúdo, o problema é a estrutura, é o projetor, não o que é projetado. Então você percebe que é um novo de que você está lá caído no chão. Então você percebe que você está lá caído no chão. Então você percebe que é isso? Eu não sei. O que é isso?